A chave do negócio móvel é o aparelho, então o que nós estamos buscando é cada vez mais democratizar o acesso no 5G, é baixar o preço. Qual é o preço ideal? 100 dólares é o preço target nesse momento. E o senhor participou de reuniões com os fornecedores de aparelhos e de chips aqui em Barcelona? Sim, para que isso seja realizado, seja realizável no Brasil, ter um aparelho no final desse ano que custe na hora de 100 dólares.